Vamos ao vivo ao centro de Manaus com Amaral Augusto, boa tarde Amaral, poucas horas aí para fechar as lojas agora que são 17 horas e 23 minutos, ainda tem muita gente por aí? Olá Marcela, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo, tem muita gente sim, só que a gente observa uma imagem diferente, a gente já vê as famílias aqui passando com as sacolas, com os presentes nas mãos, indicando que eles tiveram sucesso durante esse dia de compras aqui no centro da capital nessa véspera de Natal. Nós estamos em um dos endereços principais aqui do centro, bem conhecido, esquina da Eduardo Ribeiro com a 7 de setembro, tem uma árvore de Natal aqui, para aqueles que ainda não conseguiram comprar o presente, eu fico olhando e pensando, eu acho que vai ter gente que vai apelar para os presentes dessa árvore de Natal. Você percebe pelas imagens aí do repórter cinematográfico Daniel Barbosa, que a movimentação é intensa, só que as pessoas já estão procurando o caminho de casa. É fim de tarde no centro, as lojas devem fechar a partir das seis da tarde, é claro, existe aquela tolerância, o comerciante não fecha a loja com o cliente dentro, vai esperar sair o último cliente, só então é que o centro comercial vai encerrar as atividades nesta véspera de Natal. Pela manhã não foi diferente, movimentação bastante intensa, polícia militar aqui, a 24ª Companhia Interativa Comunitária reforçou o policiamento para garantir, é claro, a segurança de quem veio ao centro comercial de Manaus, garantir o presente de Natal. Na movimentação intensa do centro, cenas comuns, mochila nas costas e celular nas mãos. Me ligaram agora, eu só ia retornar, mas eu tirei agora, eu não tenho o costume de tirar. Cerca de 100 mil pessoas devem passar pelo centro na véspera de Natal. Muita gente junta, é o lugar perfeito para a ação de bandidos. E para fazer as compras e não correr o risco de ser roubado, o jeito é... Segurar a bolsa, segurar e não mobiar, olhar, ver se tem gente andando atrás da gente, seguindo, eu sempre estou observando. Tirar fotos com o celular também é arriscado. Para dar mais segurança à população, a Polícia Militar realiza a Operação Centro Seguro. Nós estamos com 120 policiais somente na modalidade de policiamento a pé. E além desses 120, nós estamos com 10 viaturas na área e 12 viaturas de duas rodas, que são as motocicletas, para trazer um real sentido de segurança para aquelas pessoas de bem que estão aqui no centro. Mas não adianta só a polícia ficar atenta. A população precisa fazer a parte dela. As dicas da polícia são levar dinheiro em espécie contado, pagar as contas com cartões, não usar celular e levar a bolsa sempre na frente e segura. Ainda tem gente que esquece essas dicas, né? E hoje a movimentação também foi intensa nos salões de beleza. Em alguns deles, o agendamento foi feito com 20 dias de antecedência, mas mesmo assim, eles estavam lotados. Passar o Natal com o visual renovado é prioridade para as mulheres. Neste salão na zona centro-sul de Manaus, o atendimento dobrou. O movimento tem sido muito grande desde o início da manhã. Nós começamos a atender hoje às sete e meia da manhã e vamos aí até às nove da noite, se Deus quiser, né? Mas vamos atender todo mundo. O serviço mais procurado pela mulherada é a escova. Eu vim fazer uma escova para não ficar tão arrumada, mas ficar chique, para passar o Natal bonita. E eu vou usar uma roupa que é florida para ficar mais alegre em clima de Natal. E eu vim ficar bonita para o Natal, claro. E tem de todos os estilos. Esta cliente preferiu a modelada, que é novidade. Foi feito primeiro uma escova, bem escovado, por conta para fora. Em seguida com babyliss mais finos, a gente vai fazendo as ondas e depois vai soltando mais para dar aquele efeito de ondas no cabelo, né? Neste outro salão, cerca de 60 mulheres já foram atendidas só hoje. Aqui o atendimento precisou ser marcado com 20 dias de antecedência. A agenda para final de ano já está lotada, estamos só encaixando. Hoje foi assim, foi atendendo e encaixando para que ninguém saia daqui sem sua maquiagem, sem seu penteado, sem sua unha pronta. Para a maioria, as unhas também precisam estar impecáveis na noite de Natal. Fica bonita para a noite, né? Então unhas perfeitas, bem trabalhadas. Suziane vai passar o Natal com a família. Ela investiu na maquiagem. Ela queria uma maquiagem para a noite, porque ela vai usar uma roupa azul. E eu não, para não deixar só o azul, eu botei o douradinho só para dar uma iluminada no olhar dela. Mas para ficar produzida assim, é preciso desembolsar em média 150 reais. A previsão é que os salões fiquem abertos até às 9 da noite, mas eles prometem atender até a última cliente. Isso para garantir que elas passem o Natal como toda mulher gosta. O hábito de deixar moedas guardadas em casa ou nos famosos cofrinhos virou dor de cabeça para o comércio. Os lojistas têm sofrido com a falta de troco nos caixas. Vamos rever na reportagem de Marquilze Pereira. A cada moeda que Fabrício junta, maior é a chance dele conseguir um bom dinheiro para viajar ano que vem. As moedas, elas são mais para o gasto do dia a dia, né? A gente compra passagem, o hotel vai pagando. E as moedas a gente vê quanto dá. A última vez que eu consegui deu 1.200 e pouco só de moeda. O Banco Central estima que mais de 500 milhões de reais em moedas estão guardados em bolsos por aí ou cofrinhos espalhados pelo país. O que representa 27% das moedas fabricadas desde 1994. E a produção este ano vai cair 60%. Um problema para o comércio. O dinheiro trocado faz muita falta. O governo em si, parece que deixou de fabricar as moedas, sumiram da praça. Nas loterias, o aviso da necessidade. Quando um ou outro cliente aparece com 5, 10 centavos, é um grande alívio. A gente fica aproveitando quem vem, quem traz alguma coisa e ficamos pedindo. E assim, a gente vai trabalhando todos os dias, mas com muita dificuldade. Desde o ano passado, uma lei municipal estabelece que o comerciante passe o troco em dinheiro. Mas, com a falta de moedas no mercado, tem ficado cada dia mais difícil cumprir essa lei. Eu quero saber onde é o banco que tem para trocar moeda. Que ninguém não tem, que em Manaus a gente procura, não tem. O aviso nos caixas deste mercadinho tem ajudado. Quando chega alguém com moeda, a dona Rai comemora. 7 reais de moeda. A gente agradece, viu? Se tiver mais, pode trazer. A falta de moedas é tão grande em Manaus que o comércio tem feito parceria com as igrejas. As moedinhas das ofertas doadas pelos fiéis durante as missas são muito disputadas. Tem gente que telefona para cá, perguntando se ainda tem moedas. Quando tem, a gente reserva. Quando outros chegam na frente e pedem uma quantidade maior, infelizmente, temos que dizer não. A Comissão de Direito do Consumidor vai discutir com vários segmentos como resolver o problema. É um problema sério, é um problema grave, que afeta empresários e que afeta também o consumidor. Manaus pode aderir a uma campanha nacional. Em algumas cidades brasileiras, o cliente que compra com moedas ganha bônus ou descontos. Em instantes, a ceia dos diabéticos nesta véspera de Natal. Tem restrições, mas também pode ser saborosa. E mais, agora que são 17 horas e 30 minutos, as tradicionais missas dessa noite. Você vê imagens ao vivo da fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Por enquanto, ainda fechada, mas daqui a pouco tem a tradicional missa do galo. Não sai daí, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho